E bastante coisa, né? Mas nem eu estou pretendendo aqui responder, porque eu não tenho capacidade para isso nesses temas. Eu queria propor um encaminhamento para vocês, que eu acho um encaminhamento mais prático e que a gente pode ter resultado. A maioria das questões colocadas aqui dizem respeito à saúde, à educação e à assistência social, principalmente por conta da certidão, envolvendo a Receita Federal. O que eu me disponho a fazer com vocês? Organizar uma reunião em Brasília com representantes dessa área, representantes com capacidade de decisão, portanto, pessoas indicadas pelo ministro da Saúde, da Educação, do MDS e da Receita. E a gente tirar uma comissão daqui, que não precisa ser grande, duas ou três pessoas, fazer aquilo que a Lilda falou no relatório das questões bem pontuais. O que nós queremos da saúde? E aí, gente, tem que ser assim, tem que ter foco e ter prioridade. Se nós pedimos tudo ao mesmo tempo, nós não vamos conseguir. Então, da saúde, o mais emergencial é isso. Vai da questão do teste de pezinho ao atendimento que nós precisamos. Da educação, o que nós queremos? Do MDS e da Receita, que é a relação com a Super Receita, que é a isenção que você se referiu. Porque aí a gente já faz, inclusive, uma apresentação, nós podemos levar uma coisa rápida, objetiva, um PowerPoint, mostrando essas dificuldades e conversando de maneira integrada. Dizendo, olha, nós precisamos resolver isso com o governo federal. Aí, o que for de esfera estadual ou municipal, a gente faz a mesma coisa aqui no plano municipal e estadual. Eu acho que não há problema. Inclusive, a minha sugestão é que na próxima reunião que nós vamos fazer aqui, daquela de seis meses, que eu não sei se vocês vão topar, mas a gente chame representantes do Estado. Pode chamar o Flávio ou alguém que ele mandar. Chame representantes da Prefeitura. A gente fala com o prefeito, vem com o que vem. Chame parlamentares. Vamos, a gente manda um convite para a bancada. O parlamentar que quiser participar, vem e participe com a gente. Tanto a bancada estadual como o federal. E a gente vai agregando. Agora, independente dessa reunião, eu queria me propor isso. Se vocês, a gente puder ver assim, eu assumo em fevereiro, dia 1º. Então, em fevereiro, a gente organizar uma reunião para março, bem estruturada com isso. Por exemplo, nós que só apoiam o MDS para o centro do dia. Isso é fundamental. Ah, não tem programa. Então, vai ter que ter programa. A ministra já foi lá, né, Marguerite? Já foi no Cotolema. Já está sensibilizada. Nós precisamos só operacionalizar. Levar lá o modelo que nós queremos. É assim que nós queremos. A saúde participa com isso, a educação com isso, o MDS com isso. E nós queremos fazer um projeto piloto, em homenagem ao Dr. Rui. Aqui no Cotolema. Eu acho que isso daí é para a gente fazer e eu acredito que a gente faz uma conversa integrada. E aí essas pessoas sabem um da área do outro, né? Então, eu queria deixar uma referência para que a gente possa fazer essa reunião de trabalho em março com as nossas questões organizadas. Bem objetivas. Então, eu vou dizer assim, o que é foco e o que nós queremos conquistar em 2011? Depois nós vamos conquistar em 2012, 2013, a gente vai fazendo um planejamento. A outra coisa, em relação à legislação, que daí a gente precisa ter o pessoal da Federal, que se dispôs, tem que ver quem mais a gente ter um núcleo aí para fazer um levantamento sobre legislações que nós queremos alterar. Desde decretos, portanto, na esfera do executivo, como de leis. Porque se eu tiver também um levantamento disso no primeiro semestre, a gente já começa a atuar lá no Congresso. e traz outras pessoas, né? Fala com outros senadores, fala com outros deputados, vamos ver que vão apresentar essas alterações aqui, tudo bem? E já vai articulando, né? Então, a gente vai trazendo o pessoal para a causa. Aí também teria que ver como nós poderíamos fazer isso e poderia coordenar um grupo desse. Na questão da Federal, acho que a Roseli pode ajudar aí na Casa Amarela, né? A Roseli se fala, a gente fala com o reitor, eu sempre tenho reunião lá com eles. por conta das demandas da universidade, a gente vai tentar mediar isso. E a questão lá da Paróquia Nacional de Pernura, Pai, eu estava falando de propósitos aí. Como é uma paróquia que atende pessoas com deficiência, ela é montada para isso, está adaptada, né? Acho que tem mais foco nos surdos, é isso? Tem todas as pessoas. Nós podíamos fazer o seguinte, o CREA dá uma olhadinha aí e fazer um projeto para a gente de acessibilidade à paróquia. desde o que é de ponto de ouro e o sal. E a gente vai lá e fala com o prefeito, apresenta. Apresenta no conselho e diz, ó, nós estamos propondo um projeto, nós gostaríamos que a prefeitura fizesse a execução, pode ser um case, inclusive, né? A prefeitura, a Curitiba é tão assim, né? De ser vanguarda, então, tem que fazer uma coisa para ficar diferenciada, né? Eu acho que podia ser. Não sei se o CREA pode nos ajudar, os engenheiros. Você conversa com eles e alguém dispõe também a mediar, né? Eu acho que dá para a gente conversar. Então, eu estou fazendo esses encaminhamentos porque eu acho que eles são mais práticos. Claro que às vezes tem as demandas pontuais e surgem que a gente precisa, vocês procurem a gente, né? E também vai depois ter a discussão do orçamento da União. Eu vou me entrever para participar dessas comissões, talvez não como titular, porque lá tem muito doutor em educação, em saúde. São comissões bem discutadas. Mas eu posso, para a suplência, ajudar, porque minha área é mais financeira. Mas tem uma comissão que eu acho que é importante na saca de orçamento que eu vou. Então, eu acho que sem dinheiro não estou fazendo nada. Então, na de orçamento, a gente também pode trabalhar alguns aspectos aí na questão do financiamento de ações, projetos e o que a gente quer fazer, né? Então, assim, talvez a gente não consiga, eu vou tentar encaminhar o meu equipe já está lá também, conversar com o Flávio. Talvez a gente não consiga grandes resultados que a gente quer no primeiro semestre do ano que vem. Mas eu acho que se a gente entrar organizado, a gente vai conseguir avançar e sensibilizar, inclusive, o governo, né? Até porque agora vai mudar também, né? Deve mudar gente nos ministérios e tal, então já tem que falar com quem vai tocar política lá depois. Se vocês concordarem assim, né? Eu mantenho sempre o contato com o Zé Alcides, o Rui, o Borges fazendo essa ponte e a gente se organiza. Inclusive, esse primeiro encontro foi aqui, mas a gente não quer centralizar aqui não. Aqui ficou mais fácil porque a gente está organizando. O próximo, que ele pode ser em maio, né? De seis meses. A gente fazendo um doutorê ou alguma outra instituição. Na PAI? Oh, vamos fazer na PAI. Isso. Faz muito tempo que nós não vamos na PAI, então. Acho que em qual? Daí qual serve? No centro? Então, no centro. Então, vamos fazer esse próximo na PAI? É, em maio. Eu pedi a reunião de seis meses. A outra, que a gente pode fazer com qualquer outra pessoa ou outra autoridade, a gente até marca na PAI, pode até fazer na PAI. Mas como a próxima da PAI, nós fazemos em junho, então, a pedido dela. E daí já dá tempo do avião ter decolado para servir o serviço de porta. Então, em junho, já fica pré-marcado que der a Rafaela para depois ver o dia, tudo direitinho. E a gente vai encarinhando essa paixão. Na PAI, da Anjo Santana. Espero que em junho a gente já tenha resultado possível das ações que nós vamos começar a desenvolver. Fiquei feliz por ser na PAI, porque desde o tempo da Jânica, a gente não vai ter reunião lá, né? Verdade. Então, vamos fazer outra. E a outra, a noite da partilha, daí a gente pode fazer na São Francisco. Final de fevereiro. Tá bom. Beleza, então, daí nós organizamos, daí se o senador quiser vir participar com a publicidade da partilha, a gente faz na sexta ou na segunda, para ficar mais fácil. Ok? Mais alguma coisa, algum aviso? Alguma coisa, alguém quer falar ainda para rematar? Só para dar um aviso, agradecer ao pessoal da Câmara de Comércio do Brasil e Portugal, eles têm um programa na TV comunitária, que vai cobrir esse evento no próximo sábado, às 22 horas, no qual canal, Clássico? No canal 5 da NET. É TV comunitária. Como? Canal 5 da NET, ICB-8 e ICB-A. ICB-8 e ICB-A. Olha, o e-mail da Grace Hoffman, como todo mundo sabe, não se inscreve, arroba miarru.com.br. O telefone do meu escritório, se esse canelo está, é 377-7131. No gabinete, em fevereiro, a gente passa para todo mundo. É a pergunta que não tem. 377-7131. Ok? Muito bem. Então, obrigado por vocês serem vindo. Compartilhem com aqueles que não vieram, o que vocês viram aqui, para nos ajudar nessa caminhada, que eu acho que nós temos muito a ganhar com esse esfeitamento de relações com a Grace e com todos os outros que nós dirigimos. De novo, o Paraná está de parabéns. Que além da senadora mais inteligente do Senado, nós elegemos a mais bonita também. É, bonita. Obrigada, gente. Vamos lá, calma. E te damos.